Infelizmente é cada vez mais raro, né? A gente montar na cidade os corredores verdes, que mais? Ah, ruas cheias de árvores que ajudam no clima, você vai passando, é tão gostoso, na qualidade do ar, né? Dão aquela sombra gostosa e ainda deixa o cenário muito mais bonito. Em Birigui, um projeto quer reverter essa tendência e criar uma floresta urbana. O Flávio Zani é quem vai mostrar todos os detalhes aqui no Bem na Hora. Vamos lá, Flavinho! Na sala de aula, estes alunos estão aprendendo a importância de aumentar as áreas verdes dentro das cidades. Mas a melhor maneira de levar este ensinamento para o resto da vida é sair da teoria e ir para a prática. E para eles, basta atravessar a rua. A escola onde estes alunos estudam, ficam de frente para o córrego Biriguisinho, em uma área onde existe um projeto que prevê a criação de corredores arborizados em pontos estratégicos de Birigui. Primeiro, replantar, recompor a APP, a área de preservação permanente de córregos, é extremamente importante para a proteção dos mananciais. Mais ainda, quando você tem um córrego importante, como o Biriguisinho, dentro da área urbana, além dos benefícios para o córrego, vai impactar de forma positiva a saúde da população. Em uma área de um quilômetro, serão plantadas mil mudas de IP. A previsão é de que em dois anos, as mudas já tenham crescido o suficiente para que comecem as floradas, que além de embelezar a cidade, vão proporcionar mudanças importantes para a região onde foram plantadas. A árvore faz um processo chamado fotossíntese. Ela retira o oxigênio, chamado de CO2, do ar e libera o oxigênio. Oxigênio esse que a gente utiliza para respirar. E também a árvore tem um tipo de boquinha na folha dela que libera um certo vapor de água, assim, umedecendo o ar, que vai melhorar bastante a qualidade do ar da nossa cidade. E também a árvore, na raiz dela, ajuda a não desbarrancar esse lado do Biriguisinho, porque ela segura a terra. O Pedro não é o único aluno que entendeu a necessidade de aumentar as áreas verdes da cidade. Cada muda plantada faz com que o aluno responsável por ela passe a fiscalizar o crescimento da árvore. É porque vai ajudar nós no oxigênio, por exemplo. A gente libera muito CO2, que por questão mata muita gente. A gente libera muito CO2, como eu disse. E a árvore, ela puxa o CO2 tirando, que é uma coisa boa, e liberando oxigênio para a gente. Quando chover aqui, vai desmoronar a terra aqui para baixo. Ou seja, a raiz vai segurar essa terra e vai impedir que vai desbarrancar. E também vai ajudar na umidade, porque ele libera vapor e também no oxigênio. E eu estou feliz por fazer isso. E a importância também é as árvores. Todo mundo está desmatando e tudo. A gente cria mais árvores, aí ajuda o meio ambiente, o ar, o clima um pouco. E é isso. Você acabou de plantar? É. Foi fácil, foi difícil? Como é que foi? Não, foi fácil mesmo. Para o secretário, levar esta consciência para os alunos é fundamental para formar uma nova geração mais preocupada com as questões ambientais. As crianças tendo essa informação, crescendo com essa informação, nós vamos criar uma... proporcionar a sensibilização e a valorização para o tema. E aí vem a conscientização, que é algo pessoal e transferível. Então, o que nós queremos? Levar informação para que elas possam se conscientizar e crescerem adultos diferentes do que nós temos hoje. O projeto prevê ainda que o espaço plantado um dia se transforme em parte de uma floresta urbana. Um conceito cada vez mais usado para manter e aumentar as áreas verdes das cidades. Florestas naturais são áreas dentro das cidades ricamente arborizadas, onde as copas das árvores se encontram. Como nós estamos vendo aqui atrás, formando uma espécie de túnel natural, cheio de benefícios para a cidade e para os seus moradores. Então, podemos destacar a diminuição da temperatura, Birigoy é uma cidade muito quente, a questão da qualidade do ar, ela lança umidade no ar e capta material particulado, vai promover um embelezamento da cidade, afinal de contas, é um quilômetro de IP do lado direito e do lado esquerdo. A questão da fauna, a questão do combate às enchentes, melhora a drenagem do município. Então, do ponto de vista da gestão pública, é fundamental recuperarmos os espaços verdes da nossa cidade. E aí compreende as matas ciliares, as áreas verdes e também o conceito de floresta urbana, onde você tem em áreas edificadas, ruas, avenidas, a copa das árvores se encontrarem. Quando isso acontece, você modifica o microclima e isso em larga escala altera o macroclima da cidade. Um exemplo de floresta urbana vem de Belém, a capital do Pará. A Praça da República, no centro da cidade, é um ponto verde. Dela sai a arborizada Avenida Serzedelo Correia, que liga a praça a outros dois pontos verdes. Um é o cemitério, que se conecta à Praça Batista Campos. Eu que quero um dia poder chegar aqui com os meus filhos e falar que fui eu que plantei. Tchau. Tchau.